Tá aí galera, olha só como é que ficou bonito aqui os espetinhos, eles estão grelhando e eu vou colocar um pouco desse molho aqui por cima e enquanto ele vai fritando eu vou jogando um pouquinho de saque, ó e vou deixar ele cozinhar até a carne do frango ficar cozida ao ponto, ela não pode ficar muito bem passada, senão ele fica seco e estuicado apesar de que as partes escuras do frango, coxa e sobrecoxa, elas tendem a ficar muito mais suculentas do que o peito se você quiser fazer com o peito até pode, mas eu acho que não vai ficar tão bom aqui eu tenho o molho tare, o molho tare agora eu abaixo o fogo e deixo ele cozinhar por pelo menos uns 45 a 50 minutos até ele ficar com a consistência de mel, melado, ele tem que ficar bem seco, bem sequinho só que pra ele fazer isso sem queimar, ele tem que ir fervendo devagarzinho e aos poucos até ele chegar no ponto vamos fazer o seguinte, eu estou com essas duas receitas prontas, a minha saladinha já tá ali, o frango já tá pronto no próximo bloco a gente vai ter uma receita deliciosa de salada de frutas com mousse de hortelã aliás a hortelã faz muito bem, ótima, é bem digestiva, desintoxicante junto com gengibre que também vai ter e você não vai sair daí, daqui a pouquinho a gente tá de volta, vai lá um abraço para a Luziana lá de Porto Alegre assistindo nosso programa aqui na BACTE aê beleza, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada na última receita de hoje uma salada de frutas com uma mousse de chocolate bem desintoxicante, chocolate branco com um mousse de hortelã, olha aí salada de frutas com mousse de hortelã, manga, morango, pera, frutas no geral né, banana aveia, suco de duas laranjas, o kiwi, gengibre, gengibre vai dar um toque super gostoso nessa receita e pra mousse de hortelã, uma xícara de chá de chocolate branco, folha de hortelã, chantilly e só beleza, tamo de volta com o Mundo de Gourmet então ó só gente, eu vou pegar aqui e fazer primeiro a mousse, vou colocar numa panela um pouquinho de creme de leite junto com a hortelã e vou deixar isso aqui levantar fervura pra depois eu jogar o creme de leite por sobre o chocolate branco e aí ele vai ficar joia bom, então a gente já falou sobre as pessoas que tem problema aí de diabetes, as pessoas que não tem, que estão bem né, de saúde e tal e pro pessoal aí que tá com o projeto verão, já estourado o tempo projeto verão 2012, mas já estamos no meio do verão a pessoa quer uma dieta rápida pra emagrecer aí em uma semana, porque semana que vem tá indo pra praia e tá com a barriguinha de polenta e desse jeito não vai arrumar nenhuma namorada ou nenhum namorado e aí? bom, aí existe dieta rápida? não, dieta rápida não existe o que você vai poder é tentar eliminar os líquidos extras, desinchar, desintoxicar existe alguma coisa que faça você desinchar? sim, sim, todos esses a hortelã, sucos naturais, verduras e legumes todos tem vitaminas que atuam como diurético, principalmente o limão, Gabriel o limão é um depurativo que a gente fala do sangue então ele elimina todas as toxinas e desincha também e uma coisa que eu ouvi muito na época que eu fazia pra quem não sabe, já fiz levantamento de peso e tal e tinha muita gente na academia que na época que fazia aqueles fisiculturismo e tal o pessoal simplesmente cortava sal cortava de zero, zero não comia sal porque diziam que se você deixasse de comer sal você enxugava pelo menos um quilo só em líquido que você não retém tem essa história? tem sim, porque na verdade você vai perder o líquido mas a massa gorda ou a massa magra vai ficar ali, vai permanecer então você vai subindo a balança, vai estar mais leve mas não devido ao teor de massa muscular ou de gordura que você perdeu e sim por ter eliminado bastante líquidos então, às vezes a pessoa que quiser assim, tá no desespero quer pelo menos perder um pouquinho isso, faz parte de uma dieta desintoxicante tirar o sal, eliminar todo o sal da alimentação aí a pessoa pode, agora dando uma dica de chefe, né? se a pessoa quiser eliminar o sal, ela pode abusar das ervas ervas aromáticas, o salsão, o gengibre, alho, cebola, cheiro verde manjericão e essas ervas elas fazem bem pra saúde? ótimas, são ótimas inclusive os tipos diabéticos, hipertensos são as opções que a gente dá pra reduzir o sal da alimentação e incluir essas ervas aromáticas ainda mais o pessoal aí que comeu peru em excesso que comeu tender leitoa pururuca é delícia são todas essas opções, né? olha só, gente a hora que ferver o creme de leite tem que ser o creme de leite fresco se você for fazer com outro você vai aquecê-lo no micro-ondas não precisa ferver tanto você vai fazer como se fosse um chá, então com as folhas de hortelã deu aquela mexida nisso aqui aí eu vou despejar essa mistura por sobre o chocolate branco que vai ajudar ele a derreter então eu pego aqui, ó jogo por cima do chocolate branco e o que eu faço com essas folhas, Gabriel? você fez um chá de hortelã no creme de leite não é um chá não é um chá desintoxicante mas que é um chá saboroso isso é ó, não esquece do molho tare, ó molho tare, gente você tem que ir, ó deixando ele ferver a hora que ele reduz bem ele começa a querer ir fervendo mas você vai, ó sempre mexendo e deixa ele levantar uma fervura bem levezinha pra ele não queimar lembra isso e tem que mandar um abraço também pra Ivone de Presidente Prudente um abraço, minha querida o pessoal ligando participando do Bande Gourmet aí a gente fica muito feliz e agradece a presença de todos ó, então depois que você coloquei aqui o chocolate branco por dentro dentro do chocolate branco esse creme de leite ele derrete e vira uma ganache se ficar alguns pedacinhos de chocolate branco eu acho extremamente interessante isso aqui agora tem que esfriar só depois que essa mistura estiver fria que eu vou colocar o chantilly porque se eu colocar o chantilly agora o que vai acontecer? ele vai simplesmente derreter e não vai ficar com aquela textura de mousse que eu quero eu vou deixar ele dando uma derretidinha aqui e vou começar a cortar as frutas as frutas que eu vou utilizar vão ser a manga frutas da estação o kiwi que fica muito bonito também a banana e pra que essa banana e também a pera que é outra fruta que eu estou utilizando na salada de frutas não ficarem escuros eu vou fazer um suco de laranja com gengibre aliás se vocês quiserem beber um suco gostoso é laranja com gengibre uma delícia sirva um monte no restaurante é muito bom e você pode fazer aí na sua casa que é uma delícia vamos fazer o seguinte enquanto eu vou picando as frutas vamos dar uma olhada no que a dona Maria tem pra falar pra gente sobre a física e a química dos alimentos curiosidades legais roda aí dona Maria ô Manoel vai pegar suas perugas e suas boxers seu relaxado Manoel ele gosta muito de chocolate outro dia Gabriel ensinou que tinha de fazer um monte de ações antes de usar chocolate esquenta e fria esquenta e fria e tudo tem um porquê o chocolate é uma mistura muito bravinha assim como eu suas moléculas não gostam muito de se unirem e pra fazer com que isso aconteça é muito importante se derreta o chocolate e depois abaixe a temperatura a 26 graus sempre mexendo e você vai fazer isso adicionando chocolate frio por último aqueça só um pouquinho e pronto fazendo toda esta sequência de esquenta esfria esquenta as moléculas de gordura estarão todas alinhadas assim todas juntinhas junto com as moléculas de proteína fazendo com que o chocolate seque rapidamente e fique muito mais reluzente lembre-se sempre que água e chocolate são igual eu e eu amável minha vizinha galinha nós não se misturamos assim como chocolate e água porque a água desestabiliza o chocolate acabando com ele oh my well pare de ver a portuguesa porque ela já subiste e o ano que vem não vai ganhar em nada na primeira divisão vai cuidar da padaria um abraço aos torcedores um abraço aos torcedores da portuguesa quem sabe vai continuar na primeira divisão igual minha ponte preta vamos lá gente você vai fazer o seguinte aqui eu estou picando as frutas estou colocando então salado de frutas é uma boa pedida para desintoxicação só para começar aqui colocando pera manga e os outros ingredientes agora uma coisa que acontece muito com o pessoal que vai viajar que vai viajar agora nas férias o pessoal vai para a praia mas tem gente que não vai para a praia tem gente que vai para fora do país tem gente que vai mesmo para a praia e acaba exagerando nos fast food quais são os problemas de fast food se deixa a pessoa inchada deixa a pessoa inchada é rico em conservantes em gorduras então assim uma vez ou outra tudo bem está de férias só que depois no dia a dia vale a pena controlar o consumo desses alimentos que não são nem um pouco desintoxicantes pelo contrário eles que intoxicam o organismo então vale a pena lembrar que pode estar consumindo muitas vezes faz parte das férias das crianças dos pais principalmente crianças mas no dia a dia a gente tem que sempre buscar para uma melhor alimentação possível então sempre ter um equilíbrio no consumo desses alimentos Gabriel olha só gente kiwi é uma super boa pedida porque fica muito bonito qualquer salada de fruta que você coloque kiwi vai ficar show de bola então coloquei aqui kiwi, manga aí gente olha o que eu vou fazer eu vou pegar um pouquinho de laranja vou espremer mais ou menos umas duas laranjas que essas laranjas por elas terem esse ingrediente ácido elas não deixam que a banana e também que a pera escureçam então eu vou colocar aqui um pouquinho de suco de laranja só para dar um tchanzinho a mais e vou colocar o que vai combinar muito que vai deixar isso aqui ainda mais gostoso ainda mais leve e também desintoxicante certo certo o gengibre o gengibre o gengibre qual que é a ação dele ele é desintoxicante é depurativo então elimina o sangue que depurativo elimina o sangue de todas as toxinas possíveis é ótimo aí para quem tem pressão alta para os diabéticos ele é anti-inflamatório ou seja deixa o sistema imunológico da pessoa bem mais resistente a possíveis infecções e por que que o que que o chá faz o que que o chá tem de diferente por que que a pessoa não pode simplesmente comer um pouquinho de hortelã com a comida se ela comer no chá se ela tomar no chá isso aí é melhor ou é pior as concentrações são maiores no chá de alguns nutrientes de alguns alimentos então a gente sempre pede o chá também fora a alimentação ao invés de comer uma salada de couve ou gengibre na alimentação numa salada você pode fazer um concentrado dele então o chá no chá ele é mais concentrado nos sucos também mesmo que não tenha os pedaços que só tem aquele por exemplo no chá só tem o o aroma a essência mas o concentrado dele a gente indica bastante também para o seu foco de atuação com a água então é bem legal uma combinação a água e o concentrado a substância ativa do produto que você está usando que legal gente eu pensava que chá era mais para mim chá sempre foi negócio para tomar quando você está doente para mim era sempre assim e aí faz parte é um negócio que é bom olha só gente vou colocar alguns moranguinhos para deixar isso aqui ainda mais bonito o pessoal da produção mais bem alimentada do interior paulista estão desesperados atrás dessa minha salada de frutos falaram Gabriel faz um monte eu faço um monte vamos colocar duas horas de banho de goguinha estou brincando mas que dá olha que bonito que fica gente realmente salada de fruta todo mundo gosta deixa eu mostrar antes da gente encerrar com a salada de fruta que eu vou a salada é só isso aqui eu vou colocar a mousse por cima deixa eu mostrar para vocês olha a textura do molho tare galera ó ele fica um molho fio ó e ele fica extremamente concentrado esse molho tare gente para você colocar por cima de um ele é um molho super simples não sei se vocês viram se estão chegando agora ele é saque molho shoyu e açúcar na proporção de dois para um tem que ter duas vezes mais saque do que molho shoyu e um pouquinho de açúcar ele fica com essa textura parecendo um melaço ele é muito gostoso muito bom para ser feito para você que quer abrir um restaurante de sushi está aí uma boa pedida deixa eu terminar aqui então a receita da mousse e para o pessoal que exagera em chocolate aí tem que não tem jeito é academia o autocontrole academia academia atividade física porque daí não tem uma receita milagrosa para perder gordura é aí tem que agora aqueles produtos que dizem que queima gordura sim sim existe existe sim vai muito do organismo da pessoa do tipo de atividade física que ela faz porque tem que ter associação não tem como não ser como eu falei nada é milagroso então tem que ter associação do produto mais atividade física aqueles negócios que fazem você queimar termogênico existe existe mesmo e aquilo funciona funciona às vezes é a longo prazo a pessoa às vezes quer um resultado imediato é lógico que quer ir para a praia semana que vem mas aí tem que começar um pouco antes se privar um pouco antes para ter o efeito desejado gente a mousse de chocolate branco fica uma delícia então se você quiser fazer vai ficar show de bola eu vou colocá-la por cima aqui da saladinha de frutas para finalizar antes deixa eu falar aqui sobre o meu livro meu Luiz Luiz olha aqui galera esse livro aqui que é o presente que a gente deu para o pessoal do Band Gourmet que é o panelinha de receitas que funcionam foram mais de 100 ligações homens mulheres crianças mais de 50 cidades vovôs vovós todo mundo assistindo o Gabriel Aleixo no Band Gourmet por isso meu amigo Luiz sobe aqui olha aqui o Gabriel sobe aqui comigo sobe aqui meu amigo Luiz porque eu vou falar para você muito obrigado obrigado de verdade para o pessoal que assiste o nosso programa para o pessoal que participou a gente sente esse carinho que vocês fizeram para a gente durante desses dois anos de programa esperamos que vocês estejam durante mais não sei quantos anos que eu vou ficar por aqui ou quantos anos que estaremos juntos mas eu espero que vocês estejam muito obrigado mesmo e a ganhadora dele foi a Sabrina de Tarabai que mandou esse áudio que vai tocar agora Stallone senta o dedo aí meu filho é Sabrina moro em Itacipa e todos os dias de segunda a sexta assisto o canal Bande sobre receitas e desde então fiz um verso eu gostaria de dizer que se chama Bande meu canal se você nunca viu ligue a TV no melhor canal do Brasil banê que só a Bande sabe oferecer tá aí é a Sabrina de Tassiba botaram o Tarabai Tassiba Sabrina minha querida muito obrigado pela sua ligação pelo seu versinho e o seu versinho você valeu esse livro então você ganhou muito obrigado a gente vai entrar em contato com você para que você possa levar esse livro super legal para você fazer receitas aí na sua casa tá bom e obrigado para todo mundo que participou vamos ter mais promoções durante esse ano aí e várias coisas legais ó a moça de hortelã eu coloco ela por cima aqui da salada de frutas né salada de frutas só já não é já é colorida mas não é não é é né então a gente dá um é nela gostou de um é então a gente põe aqui e finaliza com um pedacinho de hortelã olha só que bonito para finalizar queria que você deixasse um último recado para o pessoal que quer aí desintoxicar ou quer perder peso ou quer se cuidar um pouco mais no ano de 2012 pensando que o ano de 2012 o mundo não vai acabar bom aí para o pessoal que quer buscar uma qualidade de vida melhor quer desintoxicar então vale a pena usar e abusar dos alimentos naturais sempre buscando um melhor positivo para a saúde que é o que a gente enfoca hoje a prevenção de doenças esteticamente também falando mas assim vale a pena a pessoa ter uma alimentação mais saudável né e buscar o equilíbrio de tudo não ser radical né praticar atividade física e daí está tudo certo aí muito obrigado pela sua presença galera olha a textura que fica o meu molho tarê aliás eu acho que esse molho tarê era coqueluche do dia de hoje se você aprendeu ele eu já fico muito mas muito feliz mesmo porque olha só como ele é bonito e como ele é gostoso ele parece um mel gente e ele é muito bom é o Banco de Gourmet fica por aqui obrigado mesmo amanhã amanhã não né amanhã eu estou de folga pô pelo amor segunda-feira estaremos juntos em mais um Banco de Gourmet muito obrigado da saladinha de hum isso é que é uma delícia tchau 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 tchau